Conseguiu vencer, mas estão as duas equipas ainda relativamente longe da sua média de pontos. Exatamente, o que mostra fica com 88 pontos e Oliveirense quase nos 79. Grande bola agora, espetacular, o afundance de Waterman na cara de Lois. O Waterman vai fazendo de tudo neste encontro, lança, assiste, põe a equipa a jogar, defende, a chegar aos 22 pontos. Jogo incrível do Waterman.